Galera, como vocês devem estar ligados, saiu minha caixa no Keydrop, uma caixa especialmente minha e eu achei isso muito maneiro. Então hoje eu vou fazer o desafio de abrir 100 vezes a minha caixa. Depois de abrir essa 100 vezes, que vai custar 900 dólares, mais de 4 mil reais, eu vou calcular quanto que isso deu em skins, se deu lucro, se deu prejuízo. Então acompanha o vídeo até o final. Vamos começar então galera, tô aqui no Keydrop e já encontrei a minha caixinha, que é o mais bonito de todas, né mano? Vamos falar a verdade, e antes de eu abrir aqui 100 vezes essa caixa, já queria mostrar galera, ó, dá pra ganhar até a Dragon Lore, mano. Eu vou ficar de olho pra ver quem vai ser o primeiro cara que pega uma Dragon Lore aqui na minha caixa. Temos também aí várias facas, Desert Eagle, Priest Stream, a Kavulkan, a nova K, Nightwish, M4A1, Ikerosfell. Cara, tem muitas skins tops aqui nessa caixa, não vou mentir, que eu já fiquei louco aqui só de ver a caixa, mano. Me deu muita vontade de abrir até pegar Dragon Lore sem parar, tá ligado? Tudo começa agora galera, tudo começa agora, mano. Se a gente vai conseguir skins insanas, temos que conseguir elas hoje, abrindo 100 vezes essa caixa. Vai custar 900 dólares, tá? No fim do vídeo eu vou abrir o meu inventário aqui de skins do Keydrop e vou ver quanto que a gente tem no final, depois de gastar 900 dólares nessas caixas. Foram 20 caixas agora com essas 5 que a gente vai descobrir, vamos ver. Nada de faca até agora, duas da nova AK, beleza, 53 dólares. Quando dá acima de 45 dólares aqui podemos comemorar. Nossa, passou a carambit, velho. Ai, caraca galera. 30 caixinhas já foram, o negócio é rápido, né mano? Eu queria pelo menos uma faca, velho. Qualquer faca já iria dar um lucro muito top. Hum, passou butterfly ali em cima, velho. Ó, a butterfly é a melhor das facas, galera. Carambit, eu já tô feliz, velho. Vamos ver, já foram 40 caixinhas, nada de faca até agora. Nossa, passou a faca, caramba, que bait, velho. Eu tô esperando que passe de pelo menos 1.000 dólares aí no final. Já foram 50 caixas. Vamos aí pras próximas 50, galera. Ó, 50 dolinho, beleza. Eu quero uma faquinha, mano. Uma faquinha sem caixas, eu confio. Ó, alpezinha boa, velho. O preço dela é bom. Nada de faca, velho. Bora. Eu tô desanimando, hein, velho. Tem que ser no final, mano. Tem que ser no final, velho. Bora, bora, bora. Galera, faltam 15 caixas. Só 15, velho. E até agora não veio nada muito decente. Digamos assim, tá ligado? Nenhuma faca, mano. Nenhuma faca. 90 caixas. Nenhuma faquinha. É agora ou nunca? Vamos ver. Ah, não veio faca, mano. Tudo bem, tudo bem, beleza. Depois de gastar aí 900 dólares em caixas, galera. Dessa vez não deu bom. Ficamos com 750 dólares em skins. O que eu acho que seria uma boa ideia é tentar recuperar esses 150 dólares. Já seria um começo, tá ligado? Pegar uma skinzinha aí de 300 dólares seria um começo. Existe uma chance. Beleza. No total agora eu tenho 900 dólares em skins. É, 905 dólares em skins. Então, na teoria, eu não perdi nada. E ainda fiquei com uma flip slaughter. Mas e aí? Vocês querem que eu faça talvez 200 caixas de uma vez? Se com 100 a gente não conseguiu pegar uma faca, eu acho que abrindo 200 caixas rola. Vocês querem? Deixem aí embaixo nos comentários. Deixem um like pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, galera. Queria fazer mais upgrades, mas sinceramente eu vou parar por aqui. Porque pelo menos eu recuperei o prejuízo. E se vocês quiserem vir tentar a sorte aqui no Keydrop, é só usar o link na descrição. O Pong Login te dá um bônus de 5% no seu depósito. Vindo aqui em adicionar fundos. Você tem diversas opções que vão te dar alguns bônus também. Moedas douradas pra você poder ganhar skins grátis. E dá pra depositar com cartão de crédito, boleto, Pix, Skins Z, Criptomoedas. Qualquer jeito que você quiser. A gente se vê no próximo vídeo abrindo caixas aqui no canal. Tamo junto. Falou!